Fala meu cachorreiro, meu nome é Rafa Leixo, adestrador e comportamentalista canino e nesse vídeo a gente vai falar sobre objetivos. Esse vídeo é pra você que já tem um cão ou pra você que ainda pensa em ter um cão. A minha pergunta é a seguinte, qual é o objetivo com o seu cão? O porquê você quer esse cão? O porquê você tem esse cão? Muitas pessoas têm um cão sem um objetivo, apenas por Ah Rafa, o meu objetivo com o meu cão é que ele seja o meu cão de companhia e nada de errado com isso, mas muita gente tem cães e aí acaba tendo muitos problemas com os cães por quê? Acabam tendo cães que precisam de um gasto de energia muito grande, de um gasto de energia efetivo então elas acabam tendo cães que a gente pode chamar de cães de trabalho, que tem funções de trabalho e essas funções de trabalho impactam diretamente com problemas comportamentais com esses cães porque eles são simplesmente somente cães de companhia. Então se você já tem um cachorro e se você está pensando em ter um cachorro, a minha dica é tenha um objetivo, qual é o objetivo de ter esse cão? Além de ser um cão de companhia, assim como os meus cães óbvios são cães de companhia o seu também pode ser, mas se você tiver um objetivo traçado, falar assim Rafa, não cara, eu sou um cara que eu gosto do esporte, igual eu né eu sou um cara que eu gosto de correr com os meus cachorros então eu faço dos meus cães que tem um perfil de cão de trabalho, que foram desenvolvidos para serem cães de trabalho principalmente cães de pastoreio, eu faço com que eles gastem a energia deles praticando um esporte então para você que pensa em ter um cão, esse é o primeiro passo identificar qual é a função que o seu cão exercia no comportamento primitivo e depois disso, designar ele a algo que seja, que dê um gasto de energia equivalente ao que ele faria e para você que simplesmente só tem um cãozinho, tipo, ah Rafa, o meu cãozinho é um cão de companhia, etc você também precisa saber qual era a função dele na época em que ele foi, estou falando desenvolvidos, mas vocês entendem né você também precisa saber isso, e quando você souber isso, você vai ver como a relação com o seu cão vai mudar então, esses cães que são os chamados cães de companhia, eles também precisam de gasto de energia você pode usar muito aí de enriquecimento ambiental dentro da sua própria casa para gerar um bom gasto de energia para ele além disso, um gasto de energia, além de físico, mental gastos de energia mentais também fazem muita diferença porque você coloca o cão para trabalhar a mente, automaticamente quando ele trabalha a mente ele acaba tendo um gasto de energia efetivo e muito bom então, trace um objetivo aí na sua vida com o seu cachorro, beleza? se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, compartilha ele com seus amigos curte ele aqui né, dá aquela curtida aqui para dar aquela ajuda para a gente e além disso, me segue aqui no canal e ativa o sininho quando você ativa o sininho, você fica sabendo, logo que eu posto um vídeo aqui você já recebe uma notificação para você estar aí sempre esperto com as minhas dicas que eu passo para você quer ver o meu dia a dia lidando com os meus cães? me segue no Instagram, eu posto constantemente, diariamente no Stories e lá você vai ver como que é o meu dia a dia e vai poder acompanhar, fechou? a gente se vê no próximo vídeo, pode ser? Combinado? então, até lá!